Olá, meus amigos do YouTube, do meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ei, deixa que like, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Como diz aí no título, o que existia antes do Big Bang. É um novo quadro do meu canal de perguntas e respostas. Você sabe o que dizia, o que existia antes do Big Bang? Deixe nos comentários aí, tá? O início do universo tem especulações intrigantes sobre o surgimento de tudo. Muitas especulações. Vamos saber uma delas, o que existia? Vamos lá. O que é o Big Bang? Primeiro a gente tem que saber o que é o Big Bang. Também é conhecido como grande explosão, que hoje já mudou, é grande expansão. É a principal teoria cosmológica sobre o desenvolvimento inicial do universo, que teria surgido após essa explosão que ocorreu há cerca de 15 bilhões de anos. A teoria do Big Bang é o que melhor explica sobre o surgimento do universo. Vamos lá. Essa é a teoria mais aceita pela comunidade científica. para o surgimento do universo. Ela foi criada na década de 1920 e aperfeiçoada à medida que os estudos sobre os cosmos foram se expandindo ou se aprofundando. Teoria, hein? Mas aceita, vamos lá. O que existia antes da grande explosão ou antes da expansão? Expansão é o que a gente conhece agora, mas, buf, é uma grande explosão. O que existia? Mas, além do mistério sobre o surgimento do universo, algo muito mais complexo intriga. A ciência, a ciência, a década, ou os cientistas, o que existia antes do Big Bang? O que existia antes do Big Bang? O que deu início? O que causou o Big Bang? Eu tenho uma teoria. Daqui a pouco eu vou falar para você, depois do que eu estou lendo aqui. Steve Hawking, o físico pesquisador britânico, falecido em 2018, tentou formular uma explicação clara para o grande público em um programa de TV dos Estados Unidos. O astrofísico norte-americano, Nate Tyson, perguntou a Hawking, o que havia antes do Big Bang? Ele disse nada. O cientista britânico respondeu que o que havia antes da grande explosão era, basicamente, nada. Porém, isso não quer dizer que não havia matéria ou antimatéria. Concordo com ele. Pode ter existido antimatéria. Sem leis da física, Hawking, nenhuma lei da física se aplicaria antes da ocorrência do Big Bang. Ou seja, o que existia antes não pode estar contemplado, não pode estar contemplado em qualquer teoria que se formule atualmente. Você pode até não ter entendido, mas eu vou ler de novo. Leis da física, para Hawking, nenhuma lei da física se aplicaria antes da ocorrência do Big Bang. Ou seja, o que existia antes não pode estar contemplado em qualquer teoria que se formule atualmente. Ou seja, não há nada que confirme o que existia antes do Big Bang. Bora para a próxima. Esse aqui é bastante interessante. E tem mais, hein? Cientistas defendem que, antes da explosão, o universo se encontrava aglomerado em uma espécie de esfera densa e quente, que tinha uma composição a partir de hélio e hidrogênio. Mas a ciência não consegue explicar o que teria motivado a explosão da esfera e sua intensidade. Olha que coisa maravilhosa. Antes do Big Bang, tudo se concentrava em uma pequena esfera quente e densa. Agora, vamos lá. O meu pensamento. Tudo começou, tudo surgiu a partir do universo. A partir do surgimento do universo. No Big Bang. O tempo, a matéria, átomos, tudo passou a surgir com a explosão. Ou seja, o tempo passou a existir depois do surgimento do universo. Tudo passou a existir. O universo é inteligível. Ou seja, inteligente. Tudo em seu devido lugar. Então, vamos lá. A causa do Big Bang é atemporal, é invisível, porque tudo que conhecemos hoje é visível, é invisível. É metafísico, porque tudo que conhecemos hoje é físico, mas o que existia antes é metafísico. Então, a causa do universo é metafísico e também é inteligentíssimo. E tem um poder muito maior do que aquela pequena bola densa e quente que deu ao início do Big Bang, do universo. Que se explodiu, que explodiu. E deu início à expansão do universo. Ou seja, a causa é inteligente, é poderoso, é atemporal e é metafísico. As características de Deus. Deus é poderoso, é inteligente, a gente não consegue enxergar, não é físico. Ele é atemporal. Então, ou seja, a causa do Big Bang é Deus. Tchau, gente.